Uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh, 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 uh, uh Esse som me faz lembrar de você do que aconteceu E pensar em te rever de mim Quem sabe eu posso te encontrar Em algum sonho bom E acordar contigo desde o som Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer os palavras Outra forma de tentar de tudo Te descobrir no fundo Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós Morrer no tempo Mesmo em metas que vivemos Se ficar só por tocar A nossa música vai trazer Você pra mim Esse som faz lembrar de você Será que me esqueceu Ou será que foi só um mundo Um desejo se tornou real Mas sobrenatural Na verdade se tornou prazer Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Eu vou tocar a nossa música Eu vou tocar a nossa música Toda noite desvendar seu mundo Quando esse som tocar Eu vou trazer você Pra mim